E com a suspensão do Campeonato Brasileiro, o Cristiúma está numa espécie de virada de chave. Ele esqueceu a Série A e agora foca na Copa do Brasil. O time iniciou a preparação para o jogo contra o Bahia pela terceira fase da competição. O Cristiúma treinou, inclusive nesta manhã, no CT Antenor Angelone. O Tigre não joga desde o dia 30 de abril, justamente na partida de ida contra o Bahia, lá na Fonte Nova, em Salvador, onde acabou perdendo para a equipe do Nordeste pelo placar de 1 a 0. O zagueiro Tobias Sigueiredo falou um pouco sobre a preparação do time. Lá está, é um momento... não é difícil, porque a gente estava numa boa fase, confiança e tudo, mas não vamos deixar de ter, por mais que tenha havido esta paragem, a gente continua a trabalhar da mesma forma. Obviamente que quando vês de uma fase, que era boa, e tens ali uma quebra, pode alterar sempre alguma coisa, mas a gente continua focado a fazer o nosso trabalho, a trabalhar diariamente forte, para quando agora voltarmos, voltarmos da mesma forma. Inclusive, o jogo de volta está marcado para a próxima quinta-feira, dia 23, aqui no Majestoso. O Tigre precisa vencer por dois gols de diferença para avançar, e se vencer por um gol de diferença, a decisão vai para as penalidades. Prefeitura O Í 15 Vamos lá.